Fala galera, começando mais um da KVBF Que merda Pode dizer? Pode, já é pra ter vídeo Fala galera, começando mais um vídeozão pra vocês Então, por favor, pelo amor de Deus, que Deus abençoe Todos vocês que derem o like aqui Então já dá o like, já se inscreve no canal Que isso ajuda demais, quando você dá o like O Youtube entende que você gostou do vídeo E mostra o vídeo pra mais pessoas E pra mais pessoas E assim o canal cresce E a gente consegue chegar no milhão Esse ano a meta é bater um milhão de inscritos E eu preciso da ajuda de todos vocês Então se inscreve no canal E dá o like no vídeo E assiste todos os outros vídeos e faça a mesma coisa nele Você vai ficar curvado ou você vai ficar igual a gente? Vou ficar assim Fiz o carro dos Youtubers atualizado Dois dias depois, Renato Garcia trocou de carro O Mike convocou o Corvette Então vamos fazer o 2020 Primeiro carro dos Youtubers desse ano E a medida que for trocando A gente vai atualizando Começando pelo Mike 021 Assim que eu postei o vídeo Um tanto de gente começou a me mandar comentar Começou a mandar mensagem Falando que ele tinha comprado Um Corvette 2014 Vermelho Ele é targa né O teto sai E ele custa em média aqui no Brasil 450 mil reais O carro é sensacional É o Stingray Muito lindo Vermelho Maravilhoso Muito top Um carro muito forte Eu já tive a oportunidade de dirigir o Corvette Do antigo Já era um carro muito legal Um carro muito divertido E esse novo então É um carro sensacional E eu acho ele muito lindo É um carro muito bonito Um carro muito Enfim Muito foda E ele ainda é meio que conversível Sai o teto Só a parte de cima da cabeça Não sai tudo Sai só a parte de cima Então é muito top o carro Mais um que falaram muito Foi o Renato Garcia Que assim que eu postei o vídeo Ele trocou de carro Ele entregou o Audi TT e o Camaro Na troca de uma Porsche Boxster S 2014 15 O carro custa em média no Brasil 320, 350, 300 mil Então uma média de 320, 330 mil reais Ele tinha opções lá na loja Tinha vermelho Tinha amarelo Tinha branco Mas ele fala que o sonho dele sempre foi Um branco interior bege E ele comprou exatamente essa configuração Um Porsche Box TS Branco com interior bege Sensacional Conversível Ele está muito satisfeito com o carro Está muito feliz Já postou vários vídeos com o carro Desde quando eu postei Há um mês atrás O último carro do YouTube Até agora ele já postou muito conteúdo com o carro Muita coisa top Ainda sobre o último vídeo Eu preciso só fazer uma correção Eu falei que o Caio tinha comprado uma F12 2014 ou 2015 Sei lá que ano que eu falei E aí ele me mandou uma mensagem Falando comigo que o carro é 2017 2017 No Brasil não temos nenhuma 2017 anunciada Então não tem como a gente saber o preço dela no Brasil Mas lá nos Estados Unidos ela custa 265 mil dólares E aqui no Brasil a mais nova que tem anunciada é 2014 por 2 milhões e 200 mil O que eu quis dizer com o dólar vezes 10 é que 265 mil dólares você multiplica por 10 vai dar 2 milhões e 600 É mais ou menos o preço que você vai achar o carro em reais 2 milhões e 600 reais Entendeu? O que eu quis dizer foi isso que você pega o valor do carro em dólar por exemplo 200 mil Multiplica por 10 vai dar 2 milhões é o valor que o carro você acha o carro no mercado brasileiro Entendeu? Agora deu para entender? Porque teve muito comentário disso também Então agora vamos falar de mais alguns youtubers, mais alguns personagens da nossa internet Começando pelo meu parceiro Nicolas da Low Cars Ele mexe só com carro rebaixado Ele tem muito carro rebaixado, carro turbo, carro mexido Ano passado ele comprou uma Panamera 2010-11 que custa cerca de 230 mil reais E rebaixou o carro, colocou suspensão a ar Fez o kit inteiro do carro, fez o acabamento todo O carro ficou muito top, muito bem feito, a melhor suspensão a ar Tras peças dos Estados Unidos Montou o carro, um projeto muito top Quem não conhece o canal dele entra lá e acompanha Porque tem muito conteúdo top de carro rebaixado também Eu vou deixar aí na descrição o link dele E em breve eu vou gravar um vídeo com ele dirigindo a Panamera rebaixada dele Acompanha o canal aí Outro também que está de carro novo é o Toguro O Toguro que tinha um AZ4 e agora ele está com um Camaro 2SS conversível Sim senhoras e senhores, ele está com um Camaro conversível Que originalmente é preto e ele plotou o carro todo de rosa Então ele está com um Camaro conversível rosa O carro custa cerca de 190 mil reais e ele é 2014 E por último temos o Felipe Neto Muita gente comentou também no último vídeo O Felipe Neto tem uma BMW X6 2018 O carro que quando ele comprou custava cerca de 450, 440 mil reais Hoje já caiu para 320, 350 mil reais Então do ano passado para esse ano, de 2018 na verdade para esse ano Já se foram 100 mil reais de desvalorização Mas é um carro muito top, um carro muito lindo Aquele monstro, aquele SUV gigantesco, pretona Muito top o carro Então é isso aí rapaziada Deixa aí nos comentários outros youtubers Que vocês querem que eu faça vídeo dos carros deles nos próximos vídeos Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal e manda o canal para todo mundo Assiste os outros vídeos e deixa like também nos outros vídeos Tamo junto, é nóis, valeu e tchau, fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma